Música Bola em jogo pra você ligado na Globo A arbitragem é de Nielson Nogueira Dias O árbitro de Pernambuco Tava ali pra fazer o corte Tenta achar o caminho pra chegar à área Bragatino Tava ali pra fazer o corte Juventus Tenta organizar o lance Bateu pro gol É uma oportunidade dessa bola aérea Recebeu o cartão amarelo É, deu uma pisada De respeito ali em cima do pé do Bola já tinha passado Pega somente a perna do jogador Muito bem aplicado com o pé Essa foi mais falta do que aquelas outras Todas Bem mais falta Você vai ficar bravo Não tô não É forma incisiva que eu falo Poucas faltam E perceba pela reação da torcida E perceba pela reação da torcida Vem uma chiadeira Vem uma chiadeira Na hora que acelera a torcida Sobe junto Cabeço É uma oportunidade dessa bola aérea Agora o contra-ataque O Juza marca a falta Vai marcar a falta E ela passa a gaspa A trave Ela raspa a trave Dá uma olhada O goleiro Já tinha ido Com os olhos ele tirou Com os olhos ele tirou Boa noite. Boa noite. O primeiro tempo terminou. O juiz apitou o final do primeiro tempo. Normalmente não opta por mexer na equipe. O jogo é o pra você ligado na Globo. Juventus. Tenta achar o caminho para chegar à área. O jogo é o pra você ligado na Globo. Nas discussões pós-jogo, durante a semana, todos falaram, ele perdeu o gol. Agora ele fez o que o atacante faz e tem certeza que vai comemorar. Encheu o pé, falou, vai estufar a rede. Ah, podia ter tocado, tava cara a cara, podia ter tirado do goleiro. Bragantino. A entrada desse jogador, eu acho que dá um algo mais, né? Porque além da habilidade, é um jogador que tem uma boa visão do jogo e pode fazer jogadas combinadas, não somente as jogadas individuais. E ela passa a questão, a trave. Ela raspa a trave e dá uma olhada. O goleiro já tinha ido. Com os olhos ele tirou. Troca o bola. Juventus. Falta marcada. E os jogadores ainda foram reclamar. E o juiz vai lá e fica quieto. Tem que dar cartão. Dá cartão, porque não admite esse tipo de reclamação. Tem que baixar a cabeça e dar saída. Faz a defesa. 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 Aplausos Aplausos E o árbitro apita o fim do jogo 1 a 0 1 a 0 Aplausos 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 Aplausos